Meu nome é Augusto, eu tenho 18 anos, sou ex-aluno aqui do Colégio Progressão de Caxias e eu fui aprovado na Escola Preparatória de Cadastro A, na UFRJ, em 9. Eu estudei na Progressão, comecei a estudar em 2020, no primeiro ano de aula de aula de ensino médio e fiquei uns 3 anos de ensino médio aqui estudando. Em 2020 foi um ano bem atípico, porque a gente teve que dar aquela pausa que a gente achava que não conseguia algumas semanas, mas virou um ano e, graças a Deus, a gente conseguiu ter o mesmo suporte que a gente teria na escola. A gente teve o suporte em casa, através das aulas online e, para mim, foi um diferencial marco muito significativo, porque foi quando eu realmente tive o desenvolvimento na matemática e eu achei que era justamente uma época que eu não conseguia desenvolver a minha matemática porque estava vindo ruim do meu ensino fundamental, mas aí eu consegui alavancar essa matemática e fui conseguindo me encontrar no estudo para o concurso de militares. Em questão de estudo, eu tinha muita dificuldade na área das exatas e eu cheguei aqui, em progressão, para realmente mudar de cenário. Eu falei assim, cara, eu preciso ter um bom conhecimento em exatas para que eu possa me sair bem na prova. Lógico que tem as outras matérias, de humanas e linguagens, mas eu precisava das exatas para que eu fosse realmente diferenciado dos outros candidatos. E no meio do caminho vem muitas ansiedades, né? É uma ansiedade em questão de, quando você está estudando, você dorme e sonha com, sei lá, fardável, ou então você até mesmo acordado, você sonha em se ver fardável. Então, assim, a ansiedade foi um pilar muito combatido por mim no quesito emocional, no quesito pessoal. Eu estava com o professor Eduardo, de Química, e ele sempre falava assim, nós temos 24 horas no nosso dia, e se a gente dividir o nosso dia em três, a gente vai ter três partes de oito horas. Oito horas eu durmo, oito horas eu trabalho, eu estudo, e oito horas eu descanso. E aí eu estava pensando assim, oito horas eu já estava dormindo, oito horas eu estudo ou trabalho, eu já tinha cinco horas no colégio, que já tem um enfoque no concurso, então eu precisava estudar umas três horas em casa para que eu pudesse fechar essas oito horas. E para mim isso serviu muito, porque eu estudava ali três horas focado, aprofundando o conhecimento que eu tive na aula e fazendo muita questão, questões diversas, tanto da parte que eu estudei, quanto dos dias anteriores, de forma acumulativa mesmo. A primeira dica que eu dou é estudem, estudem muito. Estudem para ver os seus nomes no topo da lista de classificados. E também cuidem da saúde mental de vocês, cuidem da sua parte emocional, cuidem dos seus pensamentos, cuidem das suas ideologias, cuidem dos seus racismos, cuidem de tudo aquilo que vocês pensam, porque o pensamento, ele persegue qualquer ação. Eu penso e na minha mente eu entendo que eu posso ser aprovado, eu serei aprovado, porque tudo parte do nosso pensamento.